No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo E dessa vez, gurizada, a gente vai ver alguns lances do jogo Entre Grêmio e São Paulo 3x0 pro Grêmio Cara, o Grêmio jogou uma bola assim ó velho Que não jogou o ano inteiro O ano inteiro Aquele lance de Super Grêmio está demais Cara, era pra ser assim o ano inteiro Só que foi contra o São Paulo agora E aí a gente vai mostrar os lances A gente vai comentar né Sobre os lances, eu estava no jogo Vai ser a primeira vez Também que eu vou acompanhar Assistir os lances Pela TV né Pelo computador Porque eu não vi depois né Do jogo, eu só vi durante O jogo mesmo lá no estádio E antes de começar o vídeo também Quero lembrar de duas coisas né Primeiro que as imagens proporcionadas nesse vídeo É da Rádio Pachola Tá até aqui mano ó Vou mostrar aqui pra vocês ó Imagens exclusivas da Rádio Pachola Então esse vídeo vocês só viram lá A princípio né Vocês só viram lá essas imagens, esses ângulos E vão ver agora comigo comentando aqui Beleza? E também quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí Pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Lembrando que com o OneFootball Vocês conseguem ver isso mesmo Assistir Assistir Jogos Da Bundesliga Acompanhar também Tempo real Os jogos do Brasileirão De qualquer competição De futebol Do mundo E claro Fica sempre ligado aí Nas notícias E tudo que tá rolando No mundão da bola Beleza? Vocês podem aí mano Estar baixando Pelo QR Code Que está aparecendo aqui na tela Ou então pelo link que está na descrição Sem mais delongas Bora Pro vídeo Bora Assistir aí os lances E comentá-los Porque teve muito lance da hora Mano Muito lance da hora Não vou nem dar spoiler né Pra quem não sabe o que aconteceu nesse jogo Pra quem não viu os lances Então vamos acompanhar Juntos Agora Beleza? Vou colocar alguns né Os mais importantes lances Da partida de ontem Deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente Por aqui já começa aqui Com alguns lances Que são bem importantes Cara E o São Paulo foi Amassado Amassado Pelo time do Grêmio Olha esse lance velho Olha esse lance O Grêmio poderia ter feito muito gol Vocês não estão ligados O Grêmio era pra ter socado mais gol no São Paulo Eu saí da arena Dessa vez foi triste Não por uma derrota do Grêmio Eu saí triste Porque o Grêmio poderia ter feito mais gol Ele não fez Tá ligado? O Grêmio perdeu muito gol O Grêmio perdeu muito gol O Grêmio teve muito mais oportunidade Criou muito mais Jogou uma bola Que a gente ficava assim Caramba velho O que que tá acontecendo com o Grêmio? É isso aí Tá ligado? É isso aí que tem que acontecer em todos os jogos Mas o Grêmio perdeu muita oportunidade Muita oportunidade boba Assim Tá ligado? Vocês vão ver Vocês vão ver o que eu tô falando Acho que agora o gol? Deixa eu ver se é por agora o gol Acho que agora o gol Aham Agora o gol O primeiro Tá lá o gol De cabeça de Thiago Santos Cruzamento na medida Na medida De Diogo Barbosa Um golaço aí Cara Foi três golaços esse jogo né Esse aí foi pela jogada Pelo cruzamento bem feito Pela cabeçada Bem feita também Aí do Thiago Santos Foi um Uma partidaça aí Por parte do Grêmio né O São Paulo cara Foi amassado pelo Grêmio Taticamente E pela vontade também né O Grêmio tava com Tava uma vontade nesse jogo Que a gente não ouvia Há muito tempo Há muito tempo Deixa eu ver se tem som mano Ah tem um somzinho Tem um somzinho Tinha tirado o som aqui Mas tem o som da torcida aí de fundo Bem tranquilo Deixa eu botar um pouquinho pra frente Teve defesa aí Deixa eu ver Vamos ver esse lance Como eu falei mano Foi pouca oportunidade que o São Paulo teve E as poucas que tiveram Não conseguiram ser efetivos Ó São Paulo de novo Não falei Teve oportunidade Mas foram bem poucas E nada perigosas Nada perigosas Deu muito mais Muito mais Grêmio Do que São Paulo nessa partida E cara Foi emocionante velho Fazia tempo que eu não saia da arena Com uma Uma sensação de Pô Missão cumprida Jogamos o fino É isso aí Esse é o Grêmio Fazia tempo cara Fazia muito tempo Que eu não saia da arena Com esse sentimento E a gente tava lá cara Empurrando o Grêmio Até o último minuto Até o último minuto É o que deve acontecer sempre Uma saída mal 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 De bola ali Saída quase complicou Dos poucos lances que eu falei Que o São Paulo teve Esse foi um deles A teada do goleiro do Grêmio Terminou o primeiro tempo 1x0 Fui pro intervalo Eu fiz o vídeo né Mostrando todo o ambiente Aí cara Do jogo do Grêmio Todos os bastidores ali Da torcida E na torcida mano Todo mundo tava muito confiante Fui pro intervalo O pessoal falando Que o Grêmio ia meter 2x0 Tá ligado Tem um vídeo aqui no canal É o último vídeo Quem não viu ainda Vão lá e assistam Então Esse vídeo Foi muito Foi muito bem feito Digamos assim né cara Porque Foi Cara Foi a energia que a gente passou Todos os gremis ali Vibrando Então vocês Pra quem não foi no jogo né Vocês vão sentir mano Como se vocês tivessem No jogo do Grêmio ali Tá ligado E esse vídeo foi O vídeo que eu fiz ali Foi com esse intuito Então vocês Dão uma assistida Lá depois também Cara O Grêmio O Grêmio perdeu As oportunidades Era pra ter feito mais Ah Esse jogado Esse jogado foi boa Ó o Ferreirinha O Ferreirinha Tinha que treinar Finalização Mano Olha ali Limpou 4 5 Ah velho Tinha que treinar Mais finalização Tirar Assim ó Tirar os treinos dele Pra treinar só a finalização O restante ele tá muito bem É finalização Finalização Ferreira precisa aprender A finalizar Ele acerta lá De vez em quando Acerta Mas ele não pode acertar lá De vez em quando Tem que acertar sempre Ou quase sempre Olha ó Mais um lance Que o Ferreira errou né cara Ele perde muito gol É o que eu digo O Grêmio O Ferreira precisa Precisa controlar mais Cara esse chute dele Parece que ele fica nervoso Não dá pra entender Eu acho ele um puta jogador Mas cara Jogador que erra gol O atacante que erra gol Lá na frente É complicado Olha ele achar a peleta Né irmão Olha isso né cara Pelo amor de Deus Pelo amor Tiago Santos ali Tá louco O Grêmio foi muito bem Nesse jogo O Ferreira Trave Cara É impressionante Cara O Grêmio tem um azar Um azar também Sempre percorre o azar do Grêmio E esse golaço Esse golaço Isso sim Que é um gol Olha Só faltou o Diogo Barbosa Chegar pro Ferreira E falar assim ó É assim guri É assim Que se chute guri Que se chuta numa bola É assim que finaliza É assim que se faz um golaço Caramba Véi Isso Aquele gol ali Do Diogo Barbosa Foi Daí o cara pensava Meu Deus cara Que golaço O gol mais bonito Da partida Mas esperem Que vocês vão ver O que vai acontecer depois Olha esse gol também O Grêmio tem um azar O Grêmio tem um azar Olha isso O Grêmio tem metido um 5x0 6 Cara Não dá pra acreditar Nos gols que o Grêmio erra Não dá pra acreditar Contando Ninguém acredita Tem que ver mesmo E tipo Foi uns 2 gols Assim que Mano Como é que errou 2, 3 gols Assim que o Grêmio errou Que não tem como explicar Não tem como explicar Esse aí foi o lance Polêmico Do Douglas Costa Que ele ia sair Pro lado do campo O juiz meio que autorizou Ele sair pelo outro lado Quando o Douglas Costa Foi atravessar Ele pegou e deu o amarelo Pro Douglas Costa Como se ele estivesse Desobedecendo E daí o pessoal Achando que era Olha isso Olha isso aí Ferreira Ah Ferreira Por favor Daí o pessoal Fica achando que ele tava Forçando o cartão Não tava Douglas Costa Não tava forçando o cartão E daí ele ficou pistola Depois do Douglas Costa Ficou pistola Nas redes sociais Também não vai ficar Também não vai ficar Mas é agorizado O Ferreira ali Perdeu uns 3 gols Assim que Era pro Grêmio Ter feito uma agulhada Ainda maior Mas o cara Olha a torcida Olha a torcida gritando Cantando Vai arrepiar mano Isso sem Instrumentos Sem banda A gente tava Só na voz Só na voz Isso é Grêmio Deixa eu botar Pra frente Ah esse foi o lance Também Eu vi isso aqui Com o Grêmio Nada Com o Grêmio Nada acontece Nada acontece Pro Grêmio É só contra o Grêmio Só contra o Grêmio Vai lá o amarelinho O cara deu um empurrão Complicado Complicado Acho que é agora Deixa eu ver É agora Aham Aham Chapeleta E olha lá Vai Pum Pum Mano O gol O gol que o Pelé Não fez O gol que só o Pelé Não fez Porque vários já fizeram E olha esse gol Pelo amor de Deus Que golaço foi esse O gol mais lindo Que eu já vi na arena O gol mais lindo Que eu já vi na arena Sério Que golaço Que golaço Jonathan Robert É o nome da fera É o nome da emoção 3x0 pro Grêmio Um banho de bola E a torcida gritando Empurrando até o fim É isso cara É isso que a gente quer ver É isso Que a gente quer ver Cara A gente quer ver o Grêmio Jogando bem Jogando com vontade Que os jogadores Honrem a camisa Porque isso aqui é Grêmio Esperamos que contra o Corinthians Seja assim também E depois contra o Galo Dessa forma também E contando aí mano Que o Fortaleza Faça o crime lá Contra a Juventude Contra a Cuiabá Contra a Bahia A gente se escape Desse rebaixamento Cara E se escapar Meu irmão Se escapar Colorados Nos aguardem Nos aguardem Valeu Cruzada Deixa o teu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu falou Fui